Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado! Hoje eu vim trazer um game de terror que eu achei muito interessante, eu vi um pedacinho dele no YouTube Fui atrás, encontrei ele pra jogar, é o The Party Prototype Cara, eu escolhi 3 horas da manhã pra jogar, dá uma olhadinha aqui ó, 2h54 da manhã Me falaram que ia acontecer coisas tenebrosas se eu jogasse às 3h da manhã Então eu esperei o dia que eu estivesse sozinho em casa e vim fazer o teste, gravando pra vocês E vamos lá, não vamos perder tempo, eu estou muito ansioso pra ver como é que vai ser esse jogo E vamos nessa! Beleza aqui, dei play, já comecei aqui dentro de uma cela, pelo que parece Olha, eu baixei um pouco o volume, eu vou deixar o volume um pouquinho mais alto Olha, eu baixei um pouco porque estava muito alto Mas como minha voz também vai estar alta Vamos ver a sensibilidade aqui Tá boa Eu já estou com muito medo já, cara Tipo assim, o fato de eu estar sozinho em casa já é o que mais me assusta Tá Beleza, até então tudo bem Assim, eu não estou muito tenso Mas assim, essa ambientação, cara, esse som Tá escutando? É um barulho de vazio, assim, sabe? Ai meu Deus do céu Eu sou muito cagão, cara Eu já estou querendo dar raid kit já Shot Eu já estou querendo dar raid kit aqui, véi Ah tá, eu tenho que dar um tiro aqui, no caso Eu não consigo, galera Eu vou dar raid, véi O jogo está bem escurinho, eu não estou enxergando nada Bom E O que é isso? A gente ligou as luzes de segurança, pelo jeito? Bom, graças a Deus, luz Né Isso já me tranquiliza um pouco Mesmo assim, eu estou com muito medo, cara Ai meu Deus do céu Eu já estou aterrorizado, já, cara Eu já estou com medo de olhar para trás, já Por que que está fazendo esse barulho estranho? Eu vou sair olhando para baixo Não vou olhar Tá A gente tem a mira aqui Não faz barulho, cara Tá Beleza Tranquilo FPSzinho normal Nossa, essa movimentação aqui é um pouquinho estranha, cara Assim, já me dá um pouco mais de segurança saber que eu tenho uma arma Ai meu Deus do céu Tudo trancado Eu não vou entrar mais, eu vou seguir reto Vou em frente, por onde tem luz Não é verdade? Ai meu Deus do céu Beleza Beleza, FPS Dá a impressão que o FPS está baixo, né? Olha isso É só a movimentação da arma mesmo, né? Ou será que o FPS está baixo? Por que meu coração está batendo? Meu coração tem que bater para sobreviver, né? Eu vou para onde tem luz, tá? Isso aqui não está legal, galera Isso aqui não está legal Isso aqui não está legal Fechada Olha, eu vou ser bem sincero Eu estou andando um pouco sem rumo aqui Ai, eu peguei uma lanterna Eu já sabia que tinha uma lanterna Porque no clipe que eu vi Eu não vou lá Eu não vou Acabou, gente Acabou, é isso Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Porque nós não estamos indo embora Olha, é 3 horas da manhã Olha isso Bem na hora que dou 3 horas da manhã Eu não vou Ah, que mentira, velho Está de sacanagem Isso estava aqui, cara? Isso não estava aqui Eu vou carregar minha arma Então, será que eu posso matar o bicho, velho? Porque assim, no clipe que eu vi O cara estava descendo bala no monstro Mas ele não estava conseguindo matar Eu estou com um cagaço, cara Bom, acho que eu já entendi já Eu posso descer as escadas agora Porque agora eu estou vendo, né? Eu acho que Ah Lembrei, lembrei, galera As escadas eram para lá Ah, eu posso correr Ah, mano Nossa, velho Olha isso aqui Olha isso aqui, galera A vez dá para ver Eu já estou todo arrepiado já, cara Nossa, já deu calor, cara Eu não consigo Não consigo, galera O jogo devia ter travado, sim Eu já não consigo nem falar mais, velho Eu já estou... Estou aterrorizado, cara Nossa Bora, vamos para... Eu tenho que gravar isso aqui, cara Tenho que vencer seus medos, cara Beleza, vamos lá Bom, só saber De saber que salvou ali Me tranquilizou um pouco This way Eu vi que tinha aquela alavanca ali Mas eu não vou abrir ela agora Eu vou ficar carregando o tempo todo, cara Se eu puder carregar Meu, está tudo trancado, cara Pô, deixa a chave encaixada ali Eu não vou Eu vou lá Eu vou abrir aquela porta ali Ah, entendi Entendi, entendi Então eu vou ter que achar as alavancas Para eu poder ir abrindo ali as portas, né Bom, aqui Seria bom se eu desse Será que eu agacho? Eu não agacho Bom, a gente vai ter que vir aqui Não vai ter jeito Provavelmente tem uma alavanca aqui dentro E a gente precisa Tá com cara de que vai dar muita merda Vim aqui, galera Não, não vou olhar para trás Nossa, meu coração vai sair, velho Como é que eu dou o Henry? Oita O carro arrumou Tudo bem, galera Vamos lá Tá, isso me assustou Ah, eu que estou batendo Tá bom, vamos lá Nossa, isso me assustou muito, cara Não, mas agora a gente já sabe Bom, vamos abrir isso aqui Bom, eu sabia que ia dar merda ali, cara Tipo, o espaço era grande E parecia que você tinha que correr mesmo, sabe Só que eu não estou com coragem para olhar para trás, cara Esse campo... Eu devia ter matado esse bicho Me tranquilizou Dar um tiro nele e matar ele, tá Não vou mentir Mas tipo, o fato de eu ter matado ele O fato de eu ter dado um tiro e ele ter morrido Isso me... Me tranquilizou Tá Eu vou tentar de novo Eu vou tentar olhar para trás, velho Não, eu vou olhar Eu vou olhar para trás Será que era só esse bicho? Mentira Não, eu vou falar assim Agora eu não vou desmerecer, né Não vou desmerecer, galera Eu estou muito tenso, cara Vocês conseguem ver na minha cara que eu estou tenso? A sensação de baixo FPS com esse movimento da mão Me assusta muito, cara Ah, acho que eu tinha Vocês escutaram isso? Ah, tá Então, eu entendi, eu entendi Peraí Será que aqui vai dar onde eu estou pensando que vai dar? Vou vir para esse canto aqui Porque aqui eu tenho mais espaço Para dar tiro caso eu precise Nossa, esse movimento da mão está me deixando agoniado, cara Olha Tipo, parece que Essa porta vai abrir, cara Eu sei que você vai abrir, cara Não é possível que eu vim para cá para nada Pode sair Pode sair, velho Pode sair que eu não tenho medo de você Eu tenho uma arma Você está ligado, né Ah, não Você está de sacanagem, cara Eu estou fazendo barulho Estou me assustando comigo mesmo Não, estou começando a ficar calejado já No começo eu estava Eu estava, tipo assim Nossa, cara É uma máscara, velho Beleza Então a gente deve ter aberto duas Era só duas mesmo, né Por que o silêncio? Não estou entendendo o porquê do silêncio Ah, obrigado Bom, a gente sabe que a gente não pode morrer, né Se a gente morrer aqui Não vai ter saving Ai, meu Deus do céu O que é isso? O que é isso, cara? Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer Ai Tinha um nas minhas costas, velho Nossa Nossa, meu olho chega a estar lagrimejando, cara Nossa Nossa, eu estou muito com medo, galera Estou tremendo, cara De medo Vamos tentar de novo, vai Nossa Cara, esse jogo ele é sensacional, cara Sensacional Eu voltei tudo Ai, eu não devia ter morrido ali, cara Agora eu estou calejado Ai, ai, cara Nossa, mano Isso foi muito Muita sacanagem, velho Isso foi muita sacanagem, velho Ah, não voltou tudo Não voltou tudo, galera Morre, pelo amor de Deus, morre Ai, meu Deus do céu Inferno, cara Nossa, cara Eu vou desmaiar aqui, mano Nossa, eu estou escutando coisas aqui em casa já, velho Ai Nossa, cara Estou passando mal, cara Não, pior que agora eu peguei o jeito, velho Eu quase matei aquele lá, você viu Eu devia ter É que eu errei muito o tiro Pinei muito, cara Eu já percebi que o jogo é sacana Isso é sacana Isso é safado, cachorro Isso é safado, cachorro Eu não sei como que minha tela virou Você viu que minha tela, tipo, virou Tem mais um que vai aparecer Que eu já sei Não sei Eu não consigo Eu não consigo Minha sensibilidade deve estar muito alta, velho Minha sensibilidade deve estar alta, mano É isso Nossa, cara Deixa eu mudar minha sensibilidade um pouco Só pode ser isso, cara Porque, assim, eu movimento Minha sensação é de que Aí Pô, agora melhorou muito, cara Era só isso Era só abaixar a sensibilidade Vou baixar um pouquinho mais Nossa, ficou muito melhor Só que se eu precisar virar para minhas costas Vou baixar um pouquinho mais Assim Ó, tirou Já tirou aquela sensação de 30 FPS Não tirou, não Será que isso é uma ilusão do jogo? Será que é para parecer que está com 30 FPS? Ou eu estou Eu tive que focar muito Para não morrer agora, cara É tipo um bonequinho de porcelana É isso Nossa, se vocês pudessem colocar a mão no meu coração agora Vocês nem iam acreditar Isso assim No desespero que eu estou aqui, cara Eu só consegui fazer isso agora Porque eu sabia de onde eles iam vir Pelo amor de Deus, cara Respira Eu já não sei nem de onde eu vim mais agora Vai dar muita merda Vai dar muita merda Oxi Não, você está de brinques Ele vai dar um susto na minha tela Eu pensei que eu ia ter que matar Nossa, mas foi muito rápido Isso foi muito rápido Estou chocado Então é isso, galera Vou finalizando aqui Eu achei esse jogo impressionante, cara A ambientação dele é ótima Eu fiquei muito aterrorizado Ainda mais por estar sozinho em casa Tipo, 3 horas da manhã Cara, eu já estava tipo assim Desesperado aqui Não estava aguentando mais O que é isso? Tem alguém aí? Mano, estou sozinho em casa Como assim, velho? O que é isso, mano? O que é isso, velho?